e boa tarde gente regina fomingos do canal eu e minhas plantas gente vocês conhecem a planta veludo roxo que é originária da indonésia e essa planta e ela parece um veludinho talvez vocês tenham aqui ó olha só olha eu quero ver ó ela é peludinha ai não consigo focar ó ela é peludinha criada a meia sombra mas com bastante claridade porque senão ela vai ficar com as folhas escuras ó tem umas folhas verdes aqui ó porque aqui é rio grande do sul e aí não tem sol tá chovendo a ela não fica tão colorida gente mas ela é muito linda é uma planta pendente eu enrolei toda ela enrolei toda ela pra cima mas se eu fosse deixar lá pra baixo ela já estava caindo lá embaixo já falei toda pra cima olha a folha dela e ela dá umas flores amarelas muito bonitinha as flores as folhas e as flores essas duram um mês um mês e tanto ó tem umas esverdeadas por conta que está chovendo mas senão elas estariam todas todas aveludadas assim olha que cor maravilhosa não sei se eu tô esse meu celular não ajuda focar bem olha só olha a cor dela essa é uma paixão e quando a gente molhar eu molhar eu molho ela só a terra porque ela tem uma uma folha aveludada ela tem uma folha assim ó aveludada e esse tipo de folha aveludada elas não gostam de de água na folha porque estraga a folha então eu molho só a terra e ela gosta de água ela gosta muito de água e ela é muito fofa pena que a luz não tá ajudando muito pra vocês verem isso é um é fantástica olha só deixa eu dar uma virada ó ela tá toda enrolada se ela não tivesse enrolada imagina o tamanho que ela estaria que ela tá ela tá de fato ó essa parte aqui ó ela tá bem colorida mostrar mais de longe assim olha que linda aqui ó eu coloquei aqui dentro só pra mostrar pra vocês ó ó eu tenho negócio de pendurar ela aí eu penduro no meu corredor aonde não pega chuva porque eu não quero que molha as folhas né então eu tenho ela no corredor dependendo clima molho dia sim dia não é depende né que nem agora eu vou molhar ela hoje como o tempo tá úmido eu vou morar molhar ela o que daqui uns quatro dias que ela não gosta de tanta água e nas folhas então ó nem pensar olha o colorido disso e isso gente como eu tô dizendo pra vocês ela não tá pegando claridade que aqui no rio grande sul agora começou inverno né e tá chovendo mas vocês têm que ver isso no verão ela é linda e no verão estimula mais a a floração amarela muito bonita a floração dela e é isso aí pessoal que eu queria mostrar pra vocês hoje é a tal de planta veludo roxo desculpa aí a imagem não ter ficado tão fiel porque ela pessoalmente é linda demais é a minha paixão muito obrigada até a próxima tchau